Se você crê em Deus Erga as mãos para os céus E agradeça Quando me cobiçou Sem querer acertou Na cabeça Eu sou sua alma gêmea Sou sua fêmea, seu pai, sua irmã Eu sou seu incesto Sou igual a você Eu nasci pra você Porque eu não presto Eu não presto Traiço ele vulgar Sou sem nome, sem lar Sou aquela Eu sou filha da rua Eu sou cria da sua Costela Sou bandida Sou tonta na vida E sou dividida Pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo E dê graças a Deus Se você crê em Deus Erga as mãos para os céus E agradeça Quando me cobiçou Sem querer acertou Na cabeça Eu sou sua alma gêmea Sou sua fêmea, seu pai, sua irmã Eu sou seu incesto Eu sou seu incesto Sou igual a você Eu nasci pra você Eu não presto Eu não presto Traiçoeira e vulgar Sou sem nome, sem lar Sou aquela Eu sou filha da rua Eu sou cria da sua Costela Sou bandida Sou solta na vida E sou dividida Pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo E dê graças a Deus Se você crê em Deus E encaminhe pros céus Uma prece E agradeça ao Senhor Você tem o amor Que merece Se ajeite com o amor Se ajeite com o amor Si Se ajeite com o amor Se ajeite com o amor